Oi amiguinhos, eu sou a Isabelle e hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo muito legal que é fazendo pulseiras Rainbow Loom então já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e bora lá! O que eu acho que é Rainbow Loom são pulseiras de elástico, que estava mais famoso em 2015 e 2016 e o modelo que eu vou fazer vai ser o modelo simples, que é mais simples mesmo e mais facinho de fazer A minha maletinha de elástico, ela já tem bem pouquinho elástico, porque eu faço pra mim, vocês podem ver né porque eu faço um monte de pulseira contando com todas que estão no meu braço né porque eu faço pra mim, pra vender na escola, enfim então agora bora começar essa pulseira Então você vai precisar de uma agulha, só pra melhorar na hora de puxar você escolhe a cor que quiser, eu vou escolher esse preto aqui você vai virar e vai fazer um 8, assim vai pegar outra cor, no meu caso é o azul vai colocar e não vai fazer o 8 vai pegar a agulha e vai puxar o 8, o preto né, de baixo pra cima vai abaixar um pouquinho, vai pegar outra cor ou a mesma cor, se você estiver fazendo né não vai trançar, vai pegar, puxar, puxar e vai ficar assim aí você vai abaixar um pouquinho vai pegar de novo outra cor coloca sem fazer o 8, puxa e puxa assim de 8 então abaixa um pouquinho daí ó, e fica assim abaixa um pouquinho pega o azul coloca sem fazer o 8 pega a agulha puxa e puxa assim em diante e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E olha, já se formou a correntinha, agora você vai tirar de um dedo e colocar no outro, puxar com os dois elásticos, assim, vai pegar aqui, vai colocar nos dois dedos, vai dar assim. Daí, você vai pegar esse daqui, ó, e colocar nesse dedo, desse jeito, puxa e coloca no dedão, ó, fica assim. Depois, ó, depois que tá assim, você vai colocar aqui, vai pegar um ganchinho, desse aqui ganchinho, né, pra juntar a pulseira, vai colocar aqui, nesse elástico. Agora, vai pegar o primeiro que você colocou e vai prender. Daí, coloca nos dois dedos pra ficar mais fácil e vai colocar assim. E tá pronta a nossa pulseira! Olha que linda que ela ficou! Viram como é simples, amiguinhos? É super fácil e rápido de fazer. Então, assista esse vídeo até o começo ao fim, pra você aprender certinho como que é. É muito legal! Então, já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos e tchau! Fui!